Dei gatão, bom dia? Bom dia, parceiro. Só pescaria boa, graças a Deus? Positiva. Positiva pescaria, pescaria positiva. Vai, cruzada. Uma tonelada, tonelada um pouquinho. MC sementinha. Dei, Luga, MC soneca. Dei gatão, beleza? Magno. Pescaria boa então, cruzada? Graças a Deus, né? Tô um amigo pra caramba, né? Por isso há quantos anos? 17 anos, cara. Patrão, hein? Graças.